Boas pessoal, aqui é o Raios, sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo que eu vos trago é para vos falar da mais recente novidade aqui no canal, que é, tal como vocês já viram aí no título, terem a possibilidade de se tornar membros oficiais do canal. Isto por uma subscrição mensal, que vai ser dividida em 3 níveis diferentes, e depois vocês vão escolher obviamente aquela que vos agradar mais, e aquela que vocês puderem dar, obviamente. E essa subscrição vai consistir em várias regalias que vocês terão, e que apenas esses membros irão ter. Para além disso, com essas vossas adesões, caso vocês as façam, porque agora neste momento não temos membro nenhum no canal, vocês estão também, obviamente, a ajudar o canal. E com isso eu posso trazer mais qualidade, posso tentar melhorar o canal em diversos fatores, por exemplo, imaginemos que eu quero uma webcam com mais qualidade, em vez de ser 1080, ser já uma 4K, gravar por exemplo a 60fps, para obter mais qualidade também na live stream, ou até melhorar uma placa de captura, em vez de ser a HD que eu tenho, que grava a 30fps, ser uma de 60, por aí fora. Há muita variedade de coisas que dão para melhorar o canal, tal como trazer mais jogos, e isso são coisas que obviamente têm os seus custos, e só com algumas ajudas é que eu posso trazer mais facilmente essas melhorias para o canal. Em relação aos 3 níveis de membros que vocês vão ter disponíveis, nada melhor do que mostrar-vos, e é isso que vamos fazer já de seguida. Bem, primeiro que tudo, e antes de passar à explicação, eu quero esclarecer que os carmites com a crew Stance Nation Portugal vão continuar tal e qual como têm sido até agora, e nada vai mudar em relação aos carmites, nem em relação aos membros da crew, por isso não se preocupem que as lives com a SNPT vão continuar. Isto é apenas um complemento a tudo o que já se faz no canal. Posto isto, vamos lá então falar do que interessa neste vídeo. Ora, para quem se quer tornar membro do canal, vai ter 3 opções de escolha, tal como eu já tinha dito, que serão membro prata, membro ouro e membro VIP. Todos eles têm preços diferentes, que depois vocês escolhem a melhor opção para vocês, de acordo com as realias que vocês querem ter. Algo que é igual para todos os níveis de membro, é a adição de um emote em frente ao vosso nome. Ou seja, a partir do momento que vocês se tornam membros, em todas as livestreams e comentários que vocês façam no canal, vai aparecer sempre o emote em frente ao vosso nome. E como não podia deixar de ser, o emote que eu criei tinha que ter a ver com carros, e eu decidi que seria um Lamborghini. Vão haver 6 emotes diferentes, que vão depender da longevidade das vossas subscrições de membro. À medida que os meses vão passando, e vocês vão renovando a vossa subscrição, vão passando de nível, até ao nível máximo que é o Lamborghini roxo com a coroa. Chegar a esse nível é bastante complicado, mas é mesmo para aqueles seguidores assíduos do canal. Além disto, todos os membros vão ter acesso, também a uma lista de emojis exclusivos do canal. Inicialmente eu só consigo colocar 4 emojis, que são estes aqui que vocês estão a ver, que eu estive a fazer no Photoshop, mas o YouTube vai desbloqueando o acesso a mais emojis, à medida que vão havendo novos membros. Por exemplo, com 2 membros no canal, eu já posso colocar 6 emojis em vez de 4, e assim sucessivamente. Em relação aos benefícios de cada nível, vamos então começar no nível prata. Este nível terá o custo de 2,99€, e estas são as regalias de membro prata. Vocês vão ser adicionados à minha lista de amigos na PSN, e serão também adicionados à cru exclusiva dos membros, que vai ser os Portugal Outlaws. Isto quem é antigo no canal, deve-se lembrar desta cru, porque foi a primeira cru do canal, que neste momento não está a ser utilizada, e então vai ser utilizada exclusivamente para os membros do canal. E assim podem vir jogar comigo em livestream, seja carmites, seja corridas, esta não vai ser uma cru de stance, vai ser uma cru geral para os membros, portanto vamos poder fazer tudo e mais alguma coisa nesta cru. Esta cru é exclusivo de PS4, porque eu jogo na PS4. Além disto, irei também fazer livestreams exclusivas para estes membros. Isto obviamente se houver membros suficientes que justifiquem isso. Caso contrário, o que podemos fazer é, por exemplo, juntar malta de outras crues, seja da SNPT ou de outras crues que vocês conheçam, e fazemos, por exemplo, um carmite em conjunto. Já no nível ouro, que terá o custo de 9,99€, vocês terão, obviamente, todos os benefícios e regalias que os membros de prata têm, e ainda terão mais algumas regalias que são as seguintes. Uma sessão fotográfica feita por mim, a um dos vossos carros no GTA V. Isto basicamente iremos combinar um dia para irmos para uma sessão privada no jogo, eu gravo o vosso carro, no editor da Rockstar, e posteriormente mando-vos as fotos editadas por Facebook ou Instagram. Depois disto, vocês podem publicá-las onde bem entenderem, ou então só guardá-las para vocês. Isto já é convosco. Além disto, o membro de ouro terá também a opção de sugerir um tema para um carmite, que mais tarde eu depois irei organizar. Já na adesão mais cara, que é o membro VIP, será de 14,99€, e vocês vão ter acesso a todos os benefícios dos membros anteriores, e ainda um vídeo editado por mim no editor da Rockstar, onde será um showcase de um carro vosso, e depois eu envio esse vídeo para vocês, para vocês usarem como bem entenderem, seja publicarem no Facebook, no Instagram, guardarem para vocês, ou até mesmo colocarem esse vídeo no vosso próprio canal, isto caso se vocês tiverem canal do YouTube. O vídeo passa automaticamente a ser exclusivamente vosso. Irei também adicionar-vos à minha lista de seguidores no Instagram, e também irão receber em casa um autocolante da Rice Nation. Isto obviamente depois vocês entram em contacto comigo, seja por Facebook ou Instagram, e tratamos do envio. Para finalizar vou falar-vos agora de uma dúvida que vocês possam ter. Imaginemos que vocês subscrevem o membro prata este mês, mas no mês seguinte querem algo mais, e durante esse mês querem subscrever membro ouro ou membro VIP. Vocês vão podê-lo fazer à vontade, e depois voltar ao membro prata novamente. Ou seja, o facto de num dos meses vocês fazerem a subscrição de membro ouro ou VIP, não significa que tenham que continuar sempre a ser membros ouro ou VIP nos meses seguintes. Vocês podem voltar ao membro prata, ou até mesmo cancelar a subscrição. Isto depende única e exclusivamente de vocês. E pronto pessoal, foi assim a explicação aqui de como se tornarem membros do canal. Isto obviamente não vai mudar em nada aquilo que eu já faço atualmente. A atenção que eu vos dou atualmente, seja no chat, nas live streams, ou até mesmo em comentários de vídeos que vocês façam, ou mensagens que mandem no Instagram, ou no Facebook, eu irei continuar, obviamente, sempre a responder-vos. Vai ser tal e qual como é até agora, não vai mudar absolutamente nada. Isto é apenas para dar um miminho, entre aspas, a quem realmente apoia o canal desta maneira, com a subscrição de membro. Por isso, espero que seja do vosso agrado, e se for, conto para conseguirmos ter aí alguns membros, para conseguir melhorar, não só a qualidade do canal, mas aumentar também o número de emojis que nós podemos ter exclusivos do nosso canal, e muito mais coisas que irão ser adicionadas, caso isto ande para a frente. E pronto pessoal, não há mais nada a dizer, daqui foi o Reis, espero que tenham gostado, se gostaram deixem o like, deixem o comentário, subscrevam o canal, se ainda não subscreveram, partilhem com os vossos amigos, e até ao próximo vídeo, e até à próxima live, over and out. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho